Tantas facas Blue Jam foram dropadas nos últimos meses que eu até perdi as contas. Alguns dias atrás foi dropada uma Skeleton 403, melhor pattern Blue Jam pra essa faca. No começo desse mês foi dropada uma Nomad 577 e coincidentemente eu acabei comprando pro meu inventário. Antes disso, no mês passado, uma Karambit 387 foi dropada em uma caixa, bizarro demais, fazia anos que ninguém dropava uma dessa. Três meses atrás, uma Talon Blue Jam com o melhor pattern possível, pattern 222, também foi dropada. E não para por aí, porque ontem essa belezinha aqui foi dropada, uma M9 Blue Jam com o melhor pattern possível de todas as M9 Casey Harden, que é o 601. Essa faca aqui, apesar de não ter 100% de azul, é uma faca maravilhosa, cara. Uma Blue Jam sensacional e a galera paga muita grana por ela. Eu tô de cara porque tantas Blue Jams foram dropadas aí nas últimas semanas e meses. Algo que passa na minha cabeça é que provavelmente as pessoas estão abrindo mais caixas, tá? Acho que é a única explicação. E bom, realmente faz sentido as facas Blue Jams estarem dropando com mais frequência. Esse aqui é um gráfico da quantidade de caixas que foram abertas em julho de 2023. Foram cerca de 28 milhões de caixas de CS abertas. Em junho, esse número tava ainda maior, 33 milhões de caixas. Em maio de 2023 e abril foram, tipo assim, os meses recordes. 46 milhões e 50 milhões de caixas em abril. Esses números não são 100% precisos, são aproximações. Mas podemos ter uma noção aí que nos últimos meses a galera tava abrindo mais caixas do que o normal. E isso explica o aumento de facas Blue Jams sendo dropadas. Aparentemente, as pessoas estão escolhendo cada vez mais caixas onde facas Casey Harden são dropadas. Já já vou entrar mais em detalhes a respeito das caixas que dropam as facas Blue Jams. Antes, só queria dar uma olhada aqui no tweet que eu acabei de ver. Uma nova M9601 foi dropada com o segundo melhor float entre elas. E uma informação que eu não tinha certeza, mas agora faz um pouco mais de sentido. O preço de listagem de uma faca tipo essa daqui tá em 89 mil dólares, meu amigo. Eu não sei se esse é o preço real de mercado, mas estão pedindo muita grana por ela. Por muito pouco que essa faca dropada, além de ter o melhor pattern do mundo, também poderia ter o menor float de todos. Olha só, essa aqui foi a faca que acabou de dropar com o float 0.097. E a com o menor float do mundo tem 0.095 de desgaste. Sobre esse valor aí, tá, esse suposto valor de 89 mil dólares, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que não custa tudo isso. Em primeiro lugar, porque a M9, com o menor pattern de todas, não tem 100% de azul. Se ela tivesse, aí tranquilamente chegaria perto dos 100 mil dólares. Em segundo lugar, essa faca aqui tem o float minimal wear e uma 601, bem parecida com essa. Porém, com o float um pouquinho mais alto, em fio de teste, como por exemplo a que o cachorro 337 tem, acredito que o preço de mercado hoje em dia tá próximo dos 40 mil dólares. Não justifica custar mais do que o dobro só porque tá em minimal wear. Se fosse factor new, era outra história. Pois bem, minha opinião sobre a faca. Sinceramente, eu gostava muito das M9 Blue Jams há um tempo atrás, tá? Quando algumas skins Casey Harden que te conhece hoje em dia ainda não tinham sido lançadas. Tipo a Skeleton, a Nomad. Antigamente, antes mesmo de lançar a Talon Blue Jam, era basicamente o seguinte. A Karambit Blue Jam era a mais irada, a segunda era a M9 Blue Jam. E aí foram lançando outras facas e tal, as variações de Casey Harden que poderiam vir com 100% de azul. Assim como a Karambit 387, acho que os holofotes acabaram saindo um pouco da M9 e é uma faca que não valorizou tanto ao longo do tempo. O perfil do player que acabou de dropar, essa faca tá privado e esperto. Pra mim fez certo, tá? Assim, já descarta qualquer scummer que pudesse tentar analisar aqui o inventário dele, olho gordo, né? Tudo mais. Eu diria que ele consegue vender tranquilamente aí na faixa de 50 até 60 mil dólares. Acho que mais do que isso não vão ter muitos players interessados em pagar, os colecionadores hoje em dia já não estão tão interessados assim na M9. Mas não deixa de ser um drop fantástico, mano. Os caras estão muito certudos hoje em dia. O que tá acontecendo? Eu tô seriamente pensando em começar a abrir umas caixas e tentar dropar umas facas Blue Jays, mano. Na moral, muitas novas facas chegaram. Ó, essas caixas na esquerda da tela aí são as possíveis caixas que dropam M9 Casey Harden. São várias, literalmente. E indo direto ao ponto, a Revolver Casey é a mais barata, muito provavelmente. Custando aí R$10,00 no momento. Então pensem, o cara gastou R$10,00 na caixa, R$12,00 na chave e dropou uma faca que passa de R$250 mil. Mano, o que tá acontecendo? Eu vou filtrar aqui a caixa Revolver pra mostrar apenas as facas Casey Harden que ela pode dropar. E tipo assim, Karambit pode vir aqui dentro dessa faca. A Bayonetta também tem um pattern bem legal, a Blue Jays, a própria M9 que a gente acabou de ver. Outra caixa que é muito interessante é a Fracture Casey, custando R$3,00. E de facas Casey Harden, dentro dessa caixa dá pra dropar a Survival, a Nomad. Aqui tá também a Skeleton e tem a Paracord também. Tá dada a dica. Duas caixas aí que se você quiser tentar abrir algumas milhares pra pegar, sei lá, uma Blue Jays, seria possível. E são as caixas mais interessantes, talvez, pra se abrir aí a longo prazo no CS. Não sei ao certo, porque eu não sou a pessoa que fica abrindo milhões de caixas. Mas, na moral, eu tô com vontade de abrir umas caixas tentando pegar uma faca Blue Jays. Você acha que eu devo topar esse desafio? Deixa aí embaixo nos comentários. Já se você é fã de uma Talon Blue Jays, a caixa mais barata que dropa ela é a Danger Zone Casey, tá? De Casey Harden, nessa caixa pode vir Talon. A Ursus, que é mais ou menos estileto. E a Navadia. De longe, eu acho que a Revolver Casey é uma das mais interessantes. Então, fica a dica, tá? Depois, se você dropar uma Blue Jays, depois você me manda uma comissão lá, fechou? Ou vende pra mim, se for um PR muito bom. De qualquer forma, galera, tô curtindo muito investigar mais a respeito desse mundo de skins Blue Jays e colecionar elas. Acho muito legal. E, realmente, é uma grana que muda a vida das pessoas, né? Você abre ali uma caixa, gasta vinte e poucos reais, consegue uma skin de mais de duzentos mil, mano. Maluquice o CSGO. Realmente proporciona isso pra poucas pessoas, claro. Mas, proporciona. A gente se vê na próxima, não esquece de ativar as notificações do canal pra ficar ligadinho em tudo que eu posto. Um abraço. Falou.